oi gente voltei dessa vez vou fazer pão de polvilho com um ingrediente que todo mundo tem em casa o arroz né todo mundo tem em casa vou usar aqui uma xícara de arroz cozido tá bem cozido mesmo no arroz tá gente ele fica assim ó nem fica um pedacinho porque ele tá bem cozido vou mostrar bem de pertinho para vocês aqui ó como ele fica eu usei aqui uma xícara bem cheia de arroz e agora eu vou colocar aqui 100 gramas de queijo parmesão ralado eu vou colocar 50 ml de óleo vou misturar bem aqui e vou colocar também duas xícaras de polvilho doce se vocês quiserem vocês pode estar usando o azedo também tá eu misturei bem aqui agora vou acrescentar um ovo e vou colocar água aos poucos até dar o ponto da massa coloco sempre aos poucos até dar o ponto tá vou fazer isso coloco bem pouquinho vou misturar aqui vou começar a mexer com as mãos olha só gente a massa ela fica assim tá bem molinha a água eu coloquei só um pinguinho mesmo tá bem pouquinho se vocês fizerem com o ovo não precisa colocar muita água só um pinguinho como eu coloquei tá agora se vocês quiserem fazer sem o ovo pode fazer sem o ovo aí vocês acrescenta mais um pouquinho até desse ponto aqui tá o ponto da massa esse aqui eu vou abrir para vocês verem que é bem molinho mesmo agora eu vou pegar e vou fazer o meu pãozinho bem simples rápido e fica delicioso gente se vocês quiserem tá recheando com algum recheio pode tá recheando também mas não tem necessidade que fica delicioso assim ó vou terminar de fazer todos daqui a pouquinho eu volto eu terminei de fazer todos vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus daqui a pouquinho eu volto para mostrar tudo prontinho para vocês já ficaram prontos ficou apenas 25 minutinhos no meu forno tá gente olha só como ele ficou fica assim ó delicioso um delicioso gente fica uma delícia muito saboroso dá vontade de comer todos de uma vez fica muito gostoso uma delícia eu vou abrir aqui para vocês verem como fica tal ele fica assim ó uma delícia muito gostoso mesmo se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece então joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo